E o partido me escolheu porque eu tenho uma história bastante ligada à vida política do país. Eu lutei contra a ditadura militar e eu acho que de todos os governadores, a única que tem esse passado sou eu, essa experiência. Lutei contra a ditadura e dei a minha vida já pela luta. Nós propomos um sistema socialista, uma ruptura com o sistema capitalista e uma nova organização que será gerida pelos próprios trabalhadores.